E aí Começa agora na Rádio Prado, a Rádio da Educação, Data Basket, programa que traz todas as vertentes do basquetebol. Apresentação, Fred Batalha. Boa noite, ouvintes do Data Basket. O basquete de raiz está começando a sétima edição do programa aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Mais uma vez, traremos informações importantes do esporte que tanto amamos. O ala armador Vitor Benid, que vinha atuando muito bem pelo Murcia da Espanha, acertou o contrato com o CCCB Vita da Croácia. Benid, que é um grande jogador, conversou com a equipe do Data Basket e falou desse novo estágio em sua carreira. Então, foi uma decisão bem pensada, né? O Cerevita, é um time que voltou a fazer um projeto grande para voltar à Euroliga. É um time que joga a EuroCup, que é hoje o segundo melhor torneio da Europa. É um time que vai brigar na Liga Adriática, que tem equipes de muita tradição, igual o Partizan, o Estrela Vermelha, o Doc Noste, de Montenegro, que hoje vai jogar a Euroliga. Então, assim, a Liga Adriática é uma liga que vem melhorando muito. Então, a gente vai brigar para ser campeão, tanto na EuroCup, quanto na Liga Adriática. E, cara, a minha meta foi estar num time que disputar as cabeças dos campeonatos que fosse jogar. Eles fizeram hoje um investimento grande, trouxeram um técnico que é o Cito Alonso, um cara que foi técnico do Bascônia, do Barcelona. Então, você vê que é um projeto ambicioso, um projeto sério para crescer e voltar a jogar, conseguir a classificação para jogar a Euroliga. Então, o Cito me ligou. Acho que a minha posição dentro do clube, de ser um dos caras que vai puxar esse protagonismo e buscar, dentro desse projeto ambicioso, ser uma das peças fundamentais, foi o que me chamou a atenção e fez eu tomar essa decisão. O Blumenau Basquete, do técnico João Camargo, conquistou no final de semana o título da Copa Santa Catarina ao derrotar o Chapecó por 71x51 na grande final. Conversamos com o diretor Périx Príndola, que falou dessa conquista. Bom, é a primeira vitória nas competições dentro do Estado. É a primeira competição que a gente está participando, que é a Copa. Agora, quinta-feira, a gente já vai ter o lançamento e o início do Campeonato Estadual 2018. E já é um bom começo, como diz o outro, começar vencendo e com o título e invicto. A gente teve o desfalque das duas pivôs e mesmo assim a equipe se comportou bem. O professor Camargo montou ela de uma forma para que a gente suprisse essa falta das pivôs e foi positivo. O ponto alto da nossa equipe, eu entendo que seja a versatilidade dos nossos atletas de se redescobrir, principalmente numa situação adversa, já visto que isso já aconteceu na Liga Nacional, quando perdemos a Yasmin com a quebra da Cavrícola, e a Bibiano por motivo de umas cirurgias, e fomos para o primeiro playoff e passamos por São Bernardo com uma dificuldade muito grande, com uma posição Santo André, com uma dificuldade muito grande, uma equipe muito qualificada como Santo André e a gente conseguiu, em meio à diversidade, conseguir passar por cima disso. Acho que seria esse os nossos pontos altos. A pivô Gil Justino acertou a sua transferência para o Veracruz Campinas depois de atuar com destaque pela Nenã Sal Basquete. Além disso, a experiente jogadora foi convocada pelo técnico Carlos Lima para substituir Damiris Dantas, que está contundida na selecionada que vai disputar o Sul-Americano em agosto. O Data Basquete conversou com o Gil Justino para saber o que ela espera da sua nova casa. Eu estou bastante satisfeita e feliz com as negociações, com a proposta, bastante satisfeita de estar integrando esse grupo. Com certeza eu estou indo para somar. Enfim, Campinas acho que é a equipe com a minha casa, a equipe aguerrida, que não desiste. Eu já trabalhei com esse grupo e sei o quanto todas que estão ali vestem a camisa e jogam com o coração. E o Vendran, eu adoro ele como pessoa e como técnico, e mais o Borracha agora para somar na equipe. Então, estou bastante satisfeita perto de casa também. Consegui ficar perto da minha família. Minhas irmãs dependem muito da minha ajuda, da minha força, do meu estado de espírito também, que eu boto sempre o pessoal para cima lá. E estou bastante satisfeita. Polo importante do basquete feminino no estado de São Paulo, A equipe de Presidente Wenceslau anunciou recentemente que não vai disputar o Campeonato Paulista e consequentemente deve ficar fora também da Liga de Basquete Feminino. A experiente pivô Fabi Guedes conversou com o Data Basket e falou desse momento ruim que a equipe do interior paulista está passando. Boa noite, Batalha. É, as notícias daqui de Presidente Wenceslau não são das melhores, né? Estamos passando por um momento muito difícil aqui com o basquete feminino. Estamos sem patrocínio, sem apoio da Prefeitura. Aí você já sabe, né? Fica um pouco difícil para a gente dar continuidade no nosso trabalho e participar dos próximos campeonatos. Já vamos ficar fora agora do Paulista, né? Com muita tristeza, depois de 10 anos participando de todos os campeonatos nacionais e estaduais. Mas é o que nos resta lamentar neste momento e torcer para que tudo melhore e quem sabe está reestruturando para uma próxima competição. E vamos seguindo aqui com muita tristeza essa notícia. Um abraço. A Liga Sorocabana de Basquete entra na temporada 2018-2019 de Bem com a Vida e querendo dar sequência ao projeto que já vem há muitos anos descobrindo jogadores, abrindo espaço para atletas e fazendo também um trabalho social. Rinaldo Rodrigues, que é o técnico e presidente da equipe, conversou com a equipe da Rádio Prado e falou desse novo momento de sua equipe. Ah, um começo forte, né? Já começa pegando o vice-campeão da NBB, tem uma sequência forte. Espero muita defesa. Muita defesa e muito comprometimento deles com a gente. E de mim com eles, porque eu acho que esses caras apostaram na LSB. A LSB está vivendo um novo momento no basquete e muito feliz pelo que está acontecendo no basquete. Eu acho que começar o campeonato jogando bem, a gente vai entrando no campeonato para jogar bem. A vitória é uma consequência. Esse favoritismo é total de quem já está na nossa frente, né? Nós sabemos aí que é muito difícil um playoff e seis times. Nós vamos ter que derrubar um grande. Mas o Campeonato Paulista sempre surpreende, sempre tendo um time que vai bem e a gente respeitando o campeonato já melhora. E o Rinaldo paz e amor fora de quadro, o Rinaldo mais controlado, mais presidente, mais presente. Como é que vai ser a versão do Rinaldo nessa temporada? Ah, cara, eu acho que cada ano que passa vem melhorando, né? O ano passado eu não tomei nenhuma fota técnica na NBB, no Paulista. Mas os meus dias de técnico estão contados. A gente tem um projeto de sair, era para ter saído já, mas infelizmente a gente perdeu a parceria e a gente não conseguiu trazer um técnico. Mas se a gente está ali, a gente se propõe a ser técnico. Então a gente não pode largar, ainda mais nós que estamos do lado de fora sabemos a dificuldade do dinheiro. Essas idas para a Europa me ajudaram bastante e eu estou mais levando o lado amigo do atleta. Eu acho que isso é importante, essa geração precisa disso. Você apertar muito não é fácil. Final do ano, a Liga Sorocabana tem um passado, um presente e como vai ser o futuro? O futuro vai ser o melhor possível. A gente está esperando muita coisa boa. Eu acho que o basquete não vai nadar sozinho para um lado só e isso vai nos agregar muito ao basquete brasileiro. Tem muita gente querendo jogar basquete e a gente não pode elitizar o basquete. O basquete é nosso, de todos, é de quem gosta. e não de quem tem dinheiro, é de quem gosta. É o esporte nacional e eu tenho certeza que logo, logo vamos ter notícia boa através do basquete. O lateral César Fabretti acertou a sua transferência para o basquete Osasco. O companheiro Jair Juvenardi, assessor de imprensa da equipe, conversou com o atleta que falou desse novo momento em sua carreira. Amigos do Databasket, valeu, batalha, um abraço a você, a todos os ouvintes. Eu falo com o ala pivô César, chegou recentemente ao basquete Osasco, foi tão rápido que já jogou, já estreou na partida contra o César e Franca na primeira rodada do Campeonato Paulista. A vitória do César e Franca aqui em Osasco por 83 a 62. Agora a gente tem, nesta quinta-feira, jogo importante contra a Sorocaba, mas no sábado vai ser até um confronto especial porque o César estará adiante da ex-equipe, de uma das suas ex-equipes, jogador espetacular, experiente, que vem somar muito aqui no basquete Osasco e vai ser um confronto legal contra o atual campeão paulista, atual campeão do NBB, um confronto forte contra o paulistano Corpore. César, como é que vai ser para você reencontrar o paulistano e como é que está sendo para você vestir a camisa do basquete Osasco? Um abraço. Eu acho que o mais importante de tudo é o vestir a camisa do Osasco, que é um clube que eu ainda não tinha jogado, fui muito bem recebido, eu achei a torcida aqui para um primeiro jogo sensacional, uma torcida que apoia, que vem com o time e encontrar a minha ex-equipe paulistano aí, que para mim é mais um jogo, é uma grande equipe, o Regis é um ótimo técnico, teve mais tempo de trabalho com a gente, mas o Enio aqui é um ótimo técnico, ele tem, eu acompanho o trabalho dele desde que eu comecei a jogar basquete, ele é um dos pilares do basquetebol aí, então a gente só precisa de um pouco mais de trabalho, o jogo de Franca, a diferença não diz o que foi o jogo, a gente tem muitos erros individuais que causaram aquela diferença, quando a gente acertar isso, eu tenho certeza que essa equipe é uma grande equipe, está todo mundo motivado e que a gente vai conseguir ótimos jogos e boas vitórias aqui. como é que podemos vencer o paulistano jogando na casa deles, um time muito forte, como você já destacou o trabalho do Regis também, que está chegando agora no paulistano, como é que pode ser uma vitória do basquete osasco fora de casa? Eu acho que é porque é valorizar a bola, é um time que quer a bola, quer correr, quer contra-ataque, se a gente conseguir tirar esse primeiro ímpeto do paulistano de correr para o contra-atraque e abrir, é um time de muitos garotos, vão sentir o peso da bola, é difícil jogar encostado o placar e eu tenho certeza que a gente acertando a nossa defesa, lá a gente vai fazer um grande jogo e pode sim buscar a vitória. César, mais uma vez bem-vindo ao basquete osasco, um forte abraço, ótimo campeonato paulista. Muito obrigado aí, eu peço para a torcida que continue acompanhando aqui que vai ter muitos jogos bons aqui no Osasco. Agora é oficial, Ricardo Molina, presidente licenciado da Liga de Basquete Feminino, teve a sua candidatura a deputado federal homologada. O programa Data Basque já falou algumas vezes que Molina é um nome importante para representar a modalidade nas esferas superiores, especialmente na política. O candidato conversou com a equipe da Rádio Prado e falou da sua expectativa para o pleito. A homologação de um candidato é uma das etapas de um processo de uma campanha eleitoral. Primeiro você se torna pré-candidato, depois o partido homologa a sua candidatura e você vira candidato para a terceira às eleições em outubro. Então eu acredito que cumprimos a segunda etapa do nosso processo. Não é uma tarefa tão fácil quanto parece, porque nós nunca fomos candidatos, nunca fomos filiados antes. Então acabam outras pessoas tendo prioridade na nossa frente. ser homologado a uma candidatura numa sigla como o PRB não é tarefa tão fácil, mas felizmente tudo deu certo e nós avançamos nessa etapa. Agora com certeza nossos esforços serão ainda maiores para que a gente possa concluir com êxito a nossa campanha para deputado federal. Muitos atletas que despontaram no basquetebol iniciaram a sua prática na educação física escolar. É verdade, nas aulas que aconteciam durante o ano letivo. O experiente professor Florival Carmona que trabalhou muitos anos no colégio Liceu Paster e na rede pública e municipal falou da importância de se trabalhar o esporte para a garotada. Primeiramente é necessário dizer o que o ensino da educação física escolar é e com os seus benefícios. Todos nós sabemos que a educação física é a aula mais aguardada pelo aluno de todas as matérias da grade curricular pois ela traz muitos benefícios grandes alegrias muita saúde e um bem-estar. Lamentavelmente a educação física escolar está sendo mal empregada mal conduzida e pouco aproveitada como um agente de transformação. O grande objetivo da educação física é não apenas de melhorar as condições físicas e psíquicas do educando como também de capacitá-lo para uma vida saudável de liderança positiva e também a prática de atitudes educadas. O professor de educação física é responsável pelo desenvolvimento do conteúdo do seu planejamento e pelo emprego da formação global da criança e do adolescente. O professor deve ter sempre a preocupação de estimular a prática do esporte com uma afetiva responsabilidade com interesse com competência e com habilidade. O ensino do basquete é muito importante como agente de transformador e desenvolve a capacidade e importantes habilidades como a coordenação motora, a intimidade com a bola, os passes, os arremessos, o posicionamento, as regras, o drible e a tática nas diversas situações do jogo. O ensino do basquete nas aulas de educação física deve ter sempre uma iniciativa agradável ao aluno, despertando sua vontade e interesse e levando-o à motivação e ao prazer em praticá-lo. É importante saber que nós precisamos em colocar mais nas aulas de educação física ao ensino do basquete para que possamos voltar novamente com muita força ao cenário mundial com uma potência no basquete como já fomos no passado. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Sélia Guedes diretora do Colégio Tablo também falou da influência do esporte na vida acadêmica. Boa noite a todos. Essa parceria vem de encontro com aquilo que o colégio idealiza para os nossos jovens, que é uma educação com qualidade, uma educação contemporânea e globalizada, onde, juntamente com a parceria com a LSB, os nossos alunos e a sociedade como um todo terão uma grande oportunidade em se exercitar e também de se promover, além da saúde também. Então, nós, do Colégio Tablo estamos muito felizes com essa parceria e estamos acreditando no crescimento, no fortalecimento da LSB, nesses jogos que estão a vir, no campeonato que está iniciando e estamos torcendo muito por eles. E na sua opinião, o esporte pode ajudar muito com a educação? Com certeza. O esporte, ele complementa a educação regular. Hoje, os nossos jovens, a grande maioria estão muito voltados aos videogames, aos celulares, e isso faz com que cada vez mais se isolem. E eles, participando de atividades esportivas, eles têm a grande oportunidade do quê? De poder estar interagindo com outros jovens também, além do que, formando-se cidadãos do bem. parabéns pela iniciativa e por apoiar o esporte e também aliado à educação. Nós que agradecemos e estamos aí na torcida pela LSB. E chegou ao fim a sétima edição do Tata Basket do Basquete de Raiz aqui na Rádio Prado à Rádio da Educação. Apresentação, Frederico Batalha. Reportagens, Jairo Jovenardi e Frederico Batalha. Edição da Mente Produções, trilha sonora Ross Shoei com a música O Sol Que Brilha. Nosso e-mail segue aberto para todos aqueles que querem guiar sugestões e informações. Frederico Batalha arrobool.com.br Fiquem com Deus e até a próxima edição. Fiquem com Deus